Muita gente tem dado positivo para os testes. O que vocês têm observado? Então, nós estamos fazendo em média de 25 testes por dia e estamos encontrando em média de 3 positivos a cada dia. Entre profissionais trabalhadores de saúde, que tem sido a nossa grande procura atual, são os trabalhadores de saúde. Então, a gente tem encontrado positivos numa média que nós consideramos relativamente importante. A gente não pode dizer que está acima, porque ainda é muito recente. Mas já conseguimos detectar vários casos positivos. E todas as pessoas são monitoradas, continuam sendo monitoradas? Isso, elas continuam sendo monitoradas, caso a situação dela se agrave. Então, ela é encaminhada para um serviço de saúde, onde ela vai receber um outro tipo de tratamento, conforme o quadro dela. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Mas um trabalho importantíssimo, porque são pessoas que estão na linha de frente, estão sendo acolhidas neste momento, tendo esse cuidado com elas e até para que tirem elas ali do ambiente de trabalho o quanto antes para se evitar a disseminação desse vírus. Imagina uma pessoa infectada dentro de hospital, ela pode passar esse vírus para várias outras. Então, é um trabalho importantíssimo. A gente vai continuar acompanhando aí, lembrando, para trabalhadores da saúde, não são só apenas médicos, enfermeiros. Também, aquela pessoa que trabalha na limpeza do hospital, na copa, essas também podem participar aqui do atendimento desse sistema drive-thru. Funciona das nove da manhã a partir de amanhã até uma da tarde, Manu. Muito bacana essa iniciativa e muito importante, porque como você disse, né, Pathy? Tirar de circulação e de contato com outras pessoas, esse profissional que pode estar com a doença, mas estar assintomático, porque é exatamente aí que mora o perigo. Obrigada, viu, Pathy? Parabéns a eles aí por essa iniciativa, pelo trabalho. E a gente viu ali todo o cuidado deles, né, ali. Tirou, a cada pessoa que eles fazem o teste, tira aquele jaleco, passa álcool gel nas mãos, cada equipamento, claro, né, individual, um equipamento que é...